Nos períodos de temperaturas elevadas, ventos fortes e umidade relativa do ar a baixa, evite comportamentos que possam perigar a floresta. Não utilize em áreas florestais ou adjacentes equipamentos mecânicos que possam provocar fogo. Não fume na floresta, nem atire cigarros pela janela do seu carro. Guardem lugar seguro e isolado a lenha, o gás óleo e outros inflamáveis. Lembre-se, uma floresta segura depende de todos nós.